Viva o feijão com Marcelo Líderes Com o desenvolvimento da colheita do feijão no Paraná, o mercado passa neste mês de janeiro por uma leve acomodação. Ainda que a safra seja limitada por conta das perdas sofridas durante o plantio, a entrada de mercadoria para venda já tende a segurar os preços. Contudo, nas próximas semanas, há a possibilidade de nova alta e de cotações voltando aos patamares registrados no fim de dezembro para o feijão. Entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, haverá um novo crescimento da demanda, o que impulsionará novamente os valores pagos pelo feijão. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, fala mais sobre essa nova alta prevista. Ele destaca as possibilidades que podem ser aproveitadas por você, produtor rural brasileiro, no mercado internacional. Alô você que acompanha o mercado de feijão, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes aqui do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão. Eu estou trazendo hoje aí uma atualização do mercado, nós temos encontrado um mercado mais calmo na semana passada, também esta semana já foi iniciada com uma certa tranquilidade, os preços praticados para a mercadoria nota 8,5, 8,5, 9, estão aí na faixa de 350 reais, 360 reais, base Minas. No Paraná, 340, 330, dependendo da qualidade da mercadoria. O que está acontecendo no feijão carioca é um natural ajuste, uma acomodação do mercado, uma vez que logo no início do mês nós vimos bastante demanda ainda, uma demanda até estranha para o período de início de ano, um pouco maior do que seria de se supor. Mas agora, apesar de todos esses dias mais tranquilos, os produtores que têm feijão não estão dispostos a negociar, poucos são dispostos a negociar. Então o que a gente está vendo aí é um momento em que há poucos compradores e há poucos vendedores. Isso tende em algum momento nos próximos dias, até o início de fevereiro, voltar a ter uma maior demanda. E provavelmente nós tenhamos aí uma volta dos níveis que vinham sendo praticados, de 380 a 400 reais, fobe-lavouras. O feijão preto, a situação é mais complicada um pouco do ponto de vista de abastecimento. Quem tem feijão tem, mas não vem muito como vão conseguir abastecer os empacotadores, e os empacotadores, como vão abastecer o varejo, uma vez que o volume não importa. Se quiser pagar 380, 390, 400, não aparece feijão em volume de lugar nenhum. E a gente sabe do tamanho da quebra que houve no Paraná. O que nós começamos a semana chamando a atenção hoje dos nossos leitores do Clube Premier, e que levamos aí ao conhecimento dos produtores, é o fato que é relevante de que o México bateu o recorde no ano de 2023 de importação de feijões. Eles importaram vários feijões, entre eles o feijão preto, aumentaram em 272% a importação, ou seja, pouco mais de 300 mil toneladas de feijão foram importados. O que isso tem a ver com o Brasil? A China, que pediu acordo fitossanitário para o Brasil, deixou de ser uma exportadora. E agora, tanto que pediu o acordo fitossanitário, eles têm interesse em importar feijão. Não estão mais no mercado exportando. E eles eram tradicionais fornecedores para a Venezuela, para Cuba, para o México, para os Estados Unidos. Então, principalmente de feijão preto. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma mudança bastante importante, potencializada nesse abastecimento, pelos problemas que vêm enfrentando as lavouras lá do México e dos Estados Unidos. México com seca, Estados Unidos com frio, tem atrapalhado bastante o plantio. O plantio tarda, porque a neve está lá, a neve demora a derreter, depois demora a descongelar e a janela de plantio para feijões vai ficando curta. Segundo o Dr. Murion, estive conversando com ele. Eu lembro que a primeira vez que ele comentou sobre isso foi em 2018, num fórum do feijão. E depois disso, veio se repetindo essa mesma situação de piora nas condições de produção daquela região. E, em conversa com ele, aparentemente 2024 não vai ser muito diferente, vão continuar tendo problema. Então, aí nós temos uma tranquilidade de gerar excedentes de feijões aqui, porque temos uma possibilidade de negociação lá. Tanto que a Argentina, ela exportou para Venezuela, entre outros países, para Venezuela, 35 mil toneladas. Para o México, 32 mil toneladas. Para Cuba, 9.700 toneladas. Para Guatemala, 17.500 toneladas. É por isso que nós estamos buscando manter contato com o México. Devemos ter uma missão para lá no mês de março, buscando essas alternativas de negócio, para que, se houver excedentes da segunda safra, nós tenhamos negócios para vocês que são produtores. Também, antes disso, no mês de fevereiro, temos já tudo planejado para uma viagem à Índia, buscando tratativas para que nós possamos aumentar a exportação de feijão calpi. Temos visto que há uma perspectiva de aumento de área de feijão calpi. Então, tanto lá, quanto depois, na feira, na Goal Food, em Dubai, aí, o nosso objetivo, claramente, é buscar negócios para vocês, produtores, para esses feijões. Durante a semana, vimos, na semana passada, lembrei agora, falando de calpi, vimos preços até 300 reais para calpi, fobe em Mato Grosso, venda de cerealista. Então, tem aí o processamento, tem, enfim, as despesas ali de cerealista, mas a sua margem, dá ideia aí de alguma coisa aos produtores, 260, 270 reais, um feijão guariba, por exemplo. Então, essas eram as informações que nós tínhamos. Acompanhe as notícias do feijão com o IBRAF e aqui com o Paracatu Rural. Um abraço, boa semana e viva o feijão do Brasil! Hehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. Proverbios 14, de 33 a 35, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das Escrituras. E isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios, 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural